E olha, de 12 a 18 deste mês acontece em João Pessoa, na Paraíba, o quarto encontro nacional de forrozeiros e o terceiro encontro nacional de forró raiz. Durante o evento, os organizadores irão entregar à comunidade o título do forró como patrimônio cultural brasileiro. O estado de Sergipe será bem representado com 26 artistas. Os ensaios estão a todo vapor. Ao todo, 26 sejipanos irão participar do evento que irá marcar a história dos forrozeiros no Brasil. O forró será patrimônio cultural brasileiro, reconhecido em todo o país por meio de um fórum nacional do forró de raiz, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O quarto encontro nacional de forrozeiros vai acontecer na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e vai reunir artistas de todo o Brasil para mostrar o que há de mais bonito na cultura brasileira. Sergipe estará bem representado. Nós nos sentimos honrados em levar nomes como Erivaldo de Carira, Quinteto Sanfonado, Robertinho dos Outubachos, José Anne, João da Passarada, Chiquinho do Alemar, muitas expressões especiais que fazem o nosso forró, Jailson e muitos outros. Será uma noite de consagração do forró de Sergipe, diante de um cenário brasileiro na cidade de João Pessoa. Nós representamos a associação dos forrózeiros sejipanos, nos sentimos honrados por esse convite feito pelo Fórum Nacional do Forró, lá da Paraíba, João Pessoa, e participaremos representando muito bem o nosso estado, que é o país do forró. Podem ter certeza que o Sergipe será bem representado, por mim, por nosso projeto e por todos os artistas que estarão presentes representando o Sergipe com certeza muito bem. O ensaio já vem acontecendo a todo vapor. Um dos artistas que vai levar a Sergipe Unidade para o evento é Chiquinho do Alemar, com seus cordéis e muita história. Eu estou muito feliz e muito lisonjeado de ter sido escolhido e de participar desse momento. Seja cantando, tocando, dançando. Sergipe vai contar várias histórias nesse encontro de forrózeiros. Josiane de Josa, que o diga, com seu remeleixo e cantoria, promete encantar e levar muita alegria. Lembrar da identidade de todos os nossos forrózeiros. Josa, vaqueiro do sertão, discípulo, com todos nós. E Luiz Gonzaga, Lua Guerreiro. Meritocracia, rapaz. É alegria, 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 festa. Clemilda, a nossa rainha do forró, chachado e baião, uma das vozes mais marcantes da história do Brasil. Estará sendo representada pelo seu filho, Robertinho dos Oito Baixos, que com a sanfona na mão, dá um show no gingado da dança. E o que esperar pelo evento que irá contribuir para as políticas públicas e contar vivências? Com certeza vai ter muita arte, cultura e seja de panidade. É uma alegria imensa, João da Passarada, juntamente com todos os artistas, alguns dos artistas e seja de pano, participando desse grande evento, juntamente com meu amigo Erivaldo Icarira e outros e outros mais. Eu não era, Erivaldo. E agora o nosso forró vai ser Patrimônio Nacional. Que glória! Eu já fui o sertanejo, o trabalhador do sertão, em nossa fazenda velha, serviu de admiração, de tanto correr com gado, até rasguei meu jibão. E aí E aí E aí